Olá, o Jornal da Fé sempre começa agora e na edição de hoje você vai ver. O programa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa pode auxiliar grupos de iniciação científica do USP. Confira como foi o evento que trouxe um carro da Estocato para a frente do Centro de Tecnologia ontem. E um brechó em frente ao restaurante universitário arrecada fundos para o coletivo do movimento estudantil. E tem ainda quadros sobre a obra lançada pelo editor da UFSM naquele livro e também oportunidades e a previsão do tempo. É agora no Jornal da UFSM. O espaço em frente ao CT, Centro de Tecnologia, ficou agitado ontem ao meio-dia. E o motivo inusitado foi a presença de um carro original da Stock Car Brasil. E os alunos do centro fizeram uma competição com os pneus veículos para ver quem trocava mais rápido. Esta é a segunda ação promovida no Centro de Tecnologia por uma famosa marca de bebidas energéticas que também tem negócio no automobilismo. O carro da Estocar custa em média 250 mil reais e permaneceu por uma hora em frente ao Centro de Tecnologia para a alegria dos alunos. Bem, a gente dividiu a equipe em alguns integrantes para participar do evento e a gente espera conseguir um bom resultado. A gente espera vencer essa competição por a gente já possuir uma certa experiência com esse tipo de atividade, desenvolvendo dentro da equipe. E acho que é mais ou menos por aí. Bom, a princípio, cada equipe vai ser um bosta de três integrantes, né? Então um vai ter que ter agilidade de colocar a roda, que eu acho que é o ponto que define o tempo que a gente vai conseguir. Então aí tu vai ter outra pessoa, no caso na parafusadeira, para colocar a porca. E aí então um terceiro para ajudar na troca do pneu. Então o que a gente espera é definir bem na troca do pneu, no encaixe do pneu na roda. Que é o que vai nos dar, se tem um ato que vai nos dar um menor tempo, o encaixe do pneu na roda. É isso aí, de volta ao estúdio com Jair Elan. E nesse final de semana tem a etapa da Stock Car Brasil no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. O treino classificatório acontece amanhã à tarde e a prova ocorre no domingo. Mais informações pelo site www.estocar.com.br Amanhã a Universidade Federal de Santa Maria se unirá ao Exército para uma ação integrada na Vila Belga União de Santa Maria. A estimativa é de atender cerca de mil pessoas da comunidade local e outras três vilas da região, que são a Jordânia, o Portão Branco e a Nossa Senhora da Conceição. E durante todo o dia mais de 80 pessoas, entre docentes, técnicos administrativos em educação e estudantes da FSEM prestarão uma série de atendimento local, como terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, enfermagem e odontologia. A ação integrada é uma iniciativa da 3ª Divisão do Exército e da 6ª Brigada Infantaria Brindada. Também participo do evento à base aérea de Santa Maria, a Prefeitura Municipal, a Defesa Civil, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros. O nosso jornal apresenta os lançamentos da Universidade na Feira do Livro que se aproxima. Confira agora mais uma obra que a editora oferece ao público do evento. Eu sou a professora Verli Petri, sou professora do Departamento de Letras Vernáculas da UFSM e estou aqui para apresentar o livro Análise de Discurso em Perspectiva. Um livro que nós estamos lançando na Feira do Livro de 2014 e que foi feito em parceria com a professora Cristiane Dias, da Unicamp. Na verdade, esse livro é resultado do meu projeto de pós-doutorado, que eu fiz sobre a supervisão da professora Eni Orlandi, na Unicamp, e que vai também concretizar uma parceria que nós temos, o UFSM-Unicamp, via Laboratório Corpus, que é um laboratório do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa da UFSM, e que vai trabalhar junto com o Laboratório de Estudos Urbanos da Unicamp, o já conhecido LabUrb. A professora Cristiane Dias trabalha nesse laboratório, é uma das coordenadoras, e ela abraçou comigo o projeto deste livro. Então, ele surge, na verdade, a partir das nossas reflexões sobre como trabalhar com a questão teórica e a construção do dispositivo analítico em análise de discurso reconhecida como de linha francesa. Nele, nós vamos encontrar 20 capítulos, cada um trazendo diferentes possibilidades de se trabalhar com a teoria e com a metodologia de análise de discurso, dando, então, uma visão bastante ampla do que se pode fazer, de quais são as materialidades que podem ser analisadas, e também dando uma visão bem específica de como é que esse método se consolida. Então, diante desse lançamento que nós vamos fazer, a gente espera vocês na Feira do Livro, no dia 30 de abril, às 17 horas e 30 minutos, para conhecer a obra, para bater um papo e para falar um pouco de análise de discurso. E a edição de 2014 da Feira do Rio Santa Maria ocorre entre os dias 26 de abril e 11 de maio na Praça Saldanha Marim. Vamos ao rápido intervalo e, na volta, conheço um brechó que movimenta o restaurante universitário. Olá, voltamos para o jornal da UFSM. O restaurante universitário localizado aqui na União Universitária é palco para diversas ações da comunidade acadêmica. Então, veja agora, um brechó solidário, que tem como motivo de estudantes para o Encontro Nacional em São Paulo. O Levante Popular da Juventude está arrecadando fundos através de brechós, sarais e outros eventos que acontecem não somente na universidade. Estamos aqui no RU. Acho que quem almoça aqui sabe o que está acontecendo. Vocês já viram um brechó que está ocorrendo aqui, mas o pessoal não sabe, geralmente, a finalidade desse brechó. Estamos aqui com a Patrícia e ela vai explicar para a gente. Patrícia, para onde vai os fundos arrecadados no brechó? Então, a gente que está fazendo o brechó, a gente é do movimento social, o Levante Popular da Juventude, que é o movimento nacional, ele tem várias cidades do Brasil, e a gente vai ter o nosso acampamento nacional de 17 a 21 de abril, lá em São Paulo, em Cotia. E aí ficou a cargo de cada estado conseguir essa grana para viabilizar a ida desse pessoal do movimento para São Paulo. A nossa meta aqui do Rio Grande do Sul, como o ônibus aqui do Rio Grande do Sul para São Paulo vai custar 8 mil reais, como a demanda é conforme o estado, a nossa meta para Santa Maria ficou de juntar 2 mil e 500 reais. Aí a gente está fazendo essas atividades desde o começo do ano. A gente já vendeu cerveja e lanches em eventos da cidade, como lá na Batalha dos Bombeiros, em outros eventos da Gare, essas coisas. A gente já fez rifa, ainda estamos em processo de venda das nossas rifas, já passamos em sindicatos para tentar conseguir auxílio. E o brechó é uma das alternativas também. Então a gente fez esse brechó, o brechó popular, que a gente está chamando, deu o nome de brechó popular, que aconteceu segunda-feira passada e hoje também, para a gente conseguir juntar esse dinheiro. Então a gente tem até quarta que vem para conseguir juntar esses 2 mil e 500 reais, para conseguir viabilizar a ida do nosso ônibus de Santa Maria. E também, a nossa próxima atividade vai ser um sarau no Auditório do DCE, sexta-feira, dia 11, a partir das 8 horas da noite. Um sarau aberto, vai ter música, vai ter bebida, então é gratuita a entrada. Fica o convite, né? As vendas encerram 1h30 da tarde de hoje, mas outros eventos serão feitos durante o semestre, para que a meta prevista para Santa Maria seja cumprida. E se você quiser colaborar com o Levante Popular da Juventude, é só comparecer hoje às 8 horas da noite no Auditório do DCE, lá no centro de Santa Maria, para conferir o sarau Brasilis. E tem música boa por aí, hein? Iniciei na próxima segunda-feira a campanha do Agasalho 2014 da Universidade. Com o tema Dou e Agasalhos e Aqueçam o Coração, a campanha foi uma proposta para a Reitoria de Gestão de Pessoas, a ProGEP, e a iniciativa segue até o dia 16 de maio. E tem quatro pontos de arrecadação. O Colégio Politécnico, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, que é o CITIS, o Prédio da Reitoria, localizado aqui no campus, e o Hospital Universitário, que é o USM. Mais informações, agendamentos, decoletas pelo telefone 32208063, ou pelo e-mail que aparece aí na tela. Vamos agora para a visão do tempo, né? A chuvinha chegou por aí. E agora é tudo com a repórter Débora da La Posa. Olá! Como se pode notar, chove nesta sexta-feira. O céu está totalmente encoberto, com chuvas em algumas regiões sem abertura de sol. A possibilidade de tempestade hoje, inclusive, é acompanhada de granizo. A mínima é de 19 e a máxima de 28 graus. A chuva segue até amanhã de manhã e, a partir da tarde do sábado, o sol volta a aparecer. Temperatura agradável no sábado, variando entre 16 e 24 graus. No domingo, já esfria. A mínima é de 7 graus e a máxima de 18. Débora da La Posa com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado, Débora. E o programa Vida e Atitude retorna à programação TV Campos. O tema de estreia é o relacionamento humano. As relações se transformam, que é a evolução da sociedade, sem dúvidas. E vemos atrações, alterações, quer dizer, significativas. E o programa é apresentado pelo psicólogo Caio César e tem como convidado também psicólogo Salvador Penteado. Vida e Atitude é nesta sexta-feira, às oito da noite. Existe diferença. Não faz diferença porque a gente acaba sendo fruto de uma história, o resultado de uma história. Pensamos que a história... Por isso que a sociedade evoluiu a esse ponto. E nesse ponto, então, talvez as relações aí, quando se passa de uma relação amorosa-afetiva, entre um homem e uma mulher, um homem e um homem, uma mulher e uma mulher, de forma afetiva, amorosa, quando ela não se estabelece dessa forma, ela se estabelece de forma, sim, às vezes até competitiva. Às vezes as relações se estabelecem... Aliás, essa competitividade, ela sempre existe, né? Seja... Sim, só que existe a relação não competitiva e a relação competitiva. Mas me dá um exemplo da relação não competitiva. Eu não consigo ver hoje uma relação não competitiva. E voltamos logo mais com mais notícias aqui no Jornal da UFSM. E a Pró-Reitoria da Universidade está com o edital aberto para financiamentos de grupos de pesquisa com atuação no USM. As solicitações podem ser feitas por servidores doutorandos que coordenem projeto registrado no Sistema de Informações para o Ensino. No caso de solicitantes que sejam servidores técnico-administrativos, a solicitação requer participação de um docente, que se responsabilize pela orientação do bolsista. O programa de iniciação científica do Hospital Universitário, o PROIC, ele faz parte das estratégias para desenvolvimento da pesquisa no âmbito do Hospital Universitário. Então foi um projeto que começou a ser pensado no sentido de desenvolver atividades de pesquisa, principalmente para os grupos de pesquisa que tinham atividades dentro do Hospital Universitário e também incluindo os técnicos administrativos que começavam então a ter mestrado, doutorado e tinham muita vontade de fazer atividades de pesquisa. Ele objetiva então um auxílio de custeio para os grupos de pesquisa que apresentem projetos, esses projetos são julgados pelo comitê gestor e também bolsa de iniciação científica. O PROIC surgiu como demanda do próprio Hospital Universitário de Santa Maria, que ainda não oferecia bolsa de apoio à pesquisa. O auxílio PROIC tem como objetivo qualificar a pesquisa na universidade e incentivar ainda mais os profissionais que se dedicam a essa área de atuação. O PROIC existe há dois anos, agora nós vamos ter a terceira edição. As duas primeiras existiram em caráter experimental, a partir de uma demanda surgida do próprio Hospital Universitário. Esse ano, após a avaliação das duas primeiras edições, vai ser lançada uma resolução para tornar esse edital PROIC USMI um edital permanente. Todos os pesquisadores que têm projeto registrado no DEP do Hospital Universitário, que é a sessão de ensino, pesquisa e extensão do Hospital Universitário, projeto registrado, cadastrado, pode solicitar recurso via o PROIC USMI. E quando a pessoa solicita a verba no PROIC, ele preenche uma ficha de avaliação descrevendo a produção do solicitante, descrevendo todo o histórico do projeto. Isso vai ser avaliado pelos pares lá do DEP e ser feita uma classificação, e a partir da classificação, então, distribuídos os recursos. A verba das bolsas oferecidas pelo edital podem chegar a 10 mil reais em recursos e cotas de iniciação científica. A partir da próxima segunda-feira, começam as inscrições para a seleção dos fiscais que vão trabalhar no concurso público da UFSM. A prova acontece no dia 25 de maio. Os interessados devem ser servidores ou alunos da pós-graduação da UFSM e as inscrições vão até o dia 30 de abril no site da Copérsia. A lista dos selecionados vai ser divulgada no dia 13 de maio. Mais informações através do telefone 3220-8170. O Jornal da UFSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias de matérias para exibirmos aqui no Jornal da UFSM. É só enviar um e-mail para tvcampus15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprise às 17h30 da noite. Obrigado pela atenção e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho